Eu vou começar aqui agora num primeiro vídeo mostrando pra vocês como que a gente vai fazer uma ilha em gesso, ok? Mostrei pra vocês o detalhamento dos vídeos anteriores aqui no canal, depois vocês dão uma olhadinha aí que eu vou deixar a descrição aqui no... o link na descrição desse vídeo, o detalhamento de uma ilha em gesso, ok? E aqui vou mostrar pra vocês na prática como que a gente vai desenvolver esse trabalho, ok? Começando primeiramente pelo que? Já fiz toda a parte elétrica, inclusive... opa, o celular deu uma tremidinha aqui, vamos lá, vamos lá Já comecei a fazer toda a parte elétrica, já tá tudo pronto, ok? Tirei o nível já, já fiz o nível do meu rebaixo pra gente poder criar ilha, a gente precisa fazer um forro, tá? Já tirei o nível, baixei 15 centímetros do teto até o nível do forro acabado, ok? Já fiz a fixação da tabiquinha inteira, esse lado aqui, utilizei prego de aço, tá? Em toda aquela parede lá do fundo, e nessa parede aqui que é um pouco mais dura, onde a gente pegou viga, eu dei tiro com a pistola fincapinos, que eu dei os tiros com esses pinos arruelas, ó, tá vendo? Tá certo? Então, ó, o que que eu fiz aqui? Esse primeiro vídeo mostrando pra vocês é o que? Eu quero destacar pra vocês o que? As demarcações que a gente fez aqui no teto, pra gente poder iniciar a estrutura que vai segurar os fechamentos da nossa ilha, tá? Então, bati o nível, determinei que o meu nível da minha ilha vai ficar com 15 centímetros de rebaixo, além do forro, certo? Vai ter o forro e a ilha, 15 centímetros de rebaixo. E aí fiz a minha marcação aqui no teto, ó, tá vendo essas linhas aqui, ó? Vou encostar aqui pra vocês darem uma olhadinha, ó, tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas aqui, ó, ó, tá vendo? Essas linhas aqui, ó, essas aqui, tá vendo? Essas aqui, ó, isso aqui é a demarcação que a gente fez pra fazer a estrutura da nossa ilha, tá bom? No detalhamento eu mostro exatamente essas medidas aqui, ó, tá? Quanto que eu deixo de faixa até o primeiro fechamento da parede pra cá, 30 centímetros. Depois eu deixo 20 de abertura, que aqui no nosso caso vai ser 15. E depois vem mais um outro fechamento, tá? Todos esses detalhes, essas informações você vai encontrar no primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo, que é o detalhamento dessa nossa ilha aqui, tá bom? Aqui eu já vou mostrar na prática como que a gente vai desenvolver. Ok? Então, já bati o nível, todo o ambiente, tá tudo batido, já fixei a tabiquinha, ok? Ah, um detalhe pra vocês aqui, ó, o que que é interessante também frisar pra vocês. Olha só, eu bati o nível e daqui tá a nossa parte de baixo da tabica, até o teto tem 15. Só que eu bato a linha por cima, eu bato a linha aqui, ó, deixa eu ver se aqui dá pra ver, ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte azul aqui, eu bato a linha pra eu seguir esse nível aqui, ó, da tabiquinha. Porque se eu bater embaixo, eu fico no olho. Mas eu bati aqui só pra mostrar pra vocês porque que eu bato essa linha e essa linha aqui de cima. Então, eu encosto a tabica por ela, ela que é a minha guia. E aí eu faço toda a fixação da minha tabica. Aí você deixa o forro nivelado. E essa linha de baixo serve como base pra você, pra você saber se o forro tá ficando niveladinho ou não, tá bom? Então, eu já fiz toda a fixação da tabica. Já demarquei aqui no teto a parte das linhas aonde vai o fechamento. Vou fazer a fixação agora das cantoneiras, ok? Pra descer os fechamentos e já já mostro pra vocês aqui nos próximos vídeos. Olha só, galera, eu vou mostrar aqui agora como que tá ficando a estrutura da nossa ilha em gesso. Olha só, vou virar a câmera aqui pra ficar mais fácil. Olha só que legal, galera. Já fiz a fixação da tabica. Já fiz a fixação também de todas as cantoneiras que vai segurar o fechamento, tá? Lembrando, pra você que tá acompanhando os vídeos desde aquele vídeo que a gente fez do detalhamento com as medidas pra você aprender. Aqui agora eu tô mostrando na prática, olha só. Aqui eu tenho uma cantoneira que eu vou descer um fechamento, onde vai ficar a faixa, aí vou ter a abertura. Depois aqui dentro, olha, é o fechamento interno, aí vai vir a faixinha com a sanquinha, tá? Então, lembrando você que fez, assistiu os primeiros vídeos aí dos detalhamentos. Agora eu tô mostrando aqui na prática como que tá ficando. Lembrando vocês que esse vídeo a gente tá mostrando na prática. Aqui, fizemos toda a fixação das cantoneiras com a pistola fincapinos e os pinos arruelas, tá? Que é esse espinho ali, ó. Dá um zoom pra vocês verem. Tá vendo aquele espinho ali? Aqueles pinos são os pinos arruela. A gente tá fazendo a fixação, tá bom? Não usei bucha, usei a pistola direta, que é muito mais prático, tá? Que é aquela pistola que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os pinos arruela. Eu falei pra vocês, são esses aqui, ó. Esses pinos são os pinos arruelas, que eu gosto de utilizar pra fazer a fixação das cantoneiras, tá? Aqui é o magazine que a gente usa pra fazer a fixação, né? Ou seja, a pólvora, a espuleta que a gente usa, as balas. Tá bom, galera? Então, mostrando mais uma vez como que tá ficando, ó. Já fiz a fixação da estrutura. Pra você que tá acompanhando, você tá entendendo desde o primeiro vídeo. Exatamente você tá entendendo o que que tá acontecendo aqui, tá? Bica, fechamento pra descer aqui, ó. Fixei uma cantoneira pra descer um fechamento e vim a faixa finalizando na tabica. Essa cantoneira aqui vai descer um outro fechamento, que é o fechamento interno, aonde vai vir a faixinha e a sanquinha pra gente colocar as lâmpadas aqui dentro, tá? E aqui vai ser o forro, tá bom? Então, você que tá acompanhando desde o início, tá vendo como que tá ficando, tá galera? Então, essa é a parte da estrutura. Vai ser aqui o nosso primeiro vídeo das nossas aulas. A galera que tiver dúvida aí, vai comentando. E aí, galera, você que tá assistindo, acompanhando, vendo aqui a prática da nossa ilha em gesso, do nosso, da nossa sanque invertida lá ao fundo, da nossa ilha aqui no meio, você que tiver dúvida aí, vai comentando, vai deixando aí nos comentários a sua dúvida, que forma que você gosta de trabalhar, poxa, não entendi isso daqui, não entendi aquilo. Vai comentando aí que a gente vai estar esclarecendo, te ajudando, respondendo as perguntas no decorrer da semana, fechou? Tchau. Tchau. Tchau.